Este vídeo contém imagens fortes, medite na arte feita pela pintora e retenha em seu coração esta verdade. Jesus Cristo levou uma artista coreana até o inferno para que ela pintasse para o mundo todo, cenas do inferno, para que você e eu tomemos uma postura diante da palavra de Deus. Imagens do inferno. Uma jovem artista coreana foi levada para o inferno. Uma jovem artista coreana foi levada para o inferno. Uma artista da igreja da Coreia do Sul foi levada ao inferno pelo próprio Senhor Jesus. Ela foi incumbida de desenhar as coisas que viu lá para nos alertar. Ela estava participando das vigias de oração em abril de 2009 e continua a fazê-lo. Nisso já se tem passado um ano. Artista, por eu orar por toda a noite, eu fui capaz de amar a Jesus mais do que nunca um dia. Jesus veio e disse em meu coração, eu lhe mostrarei as coisas mais profundas do céu. Eu pensei que iria visitar o céu, mas ao contrário disso, eu visitei o inferno. Assim que Jesus falou no meu cura, calma, mente, nós entramos dentro do mundo espiritual. Enquanto eu seguia a Jesus, eu não parava de chorar. Eu então comecei a ouvir gemidos, gritos e sons de lamentações. A artista, a maioria das pessoas estão equivocadas e iludidas a respeito do inferno. Muitas delas pensam que por acreditarem em Jesus Cristo ou por simplesmente irem à igreja, elas irão para o céu. Algumas até pensam que quando elas morrerem, isso terá sido tudo e que não haverá mais nada depois. Muitos acreditam nisso e por isso vivem suas vidas da maneira que desejam, segundo as suas próprias vontades e não a vontade perfeita de Deus. Demônios da TV artista Enquanto as pessoas assistem crimes seculares violentos, demônios atormentam suas almas sem o que elas percebam. Quando elas assistem televisão, suas almas se encontram em tormento e dor e acabam sendo danificadas e machucadas. Assistir programas seculares da televisão não ajudam de jeito algum que o cristão progrida em seu amoroso relacionamento com Deus, nosso noivo Jesus. Nós podemos assistir alguns noticiários de vez em quando, mas por favor, não assista televisão em geral. Amém. Depois que eu vi essas imagens, fiquei muito radical quanto à idurvisão. Para ter a pureza de coração necessária para ir para o céu, é fundamental não se contaminar com as imundícias que a televisão mostra o tempo todo. Caso contrário, Jesus não nos aceitará no céu, apesar de nos amar, pois Ele é santo. Salmos 99, 5 Artista, enquanto Jesus presenciava os pecados cometidos pelos mãos, Ele chorava. Satanás e seus demoros amavam os corpos de pecadores com muita força concorrentes de perda e controlam. Com isso os pecadores se aprofundam mais e mais no pecado. Eu te digo a vocês que não pecam e também não vivam fazendo o que desejam. No inferno os sentidos são centenas de vezes mais vívidos em comparação ao que vivemos no mundo carnal e por causa de sua dor é mais severa. A realidade é em fumar e consumir bebidas alcoólicas. Artista, bebidas alcoólicas e o fumo do cigarro estão cheios de espíritos de serpentes. Jesus disse, eu vejo inúmeras pessoas caindo no inferno, mas de fogo no inferno todos os dias. Diga a todas as pessoas o que você presenciou no inferno. Diga-lhes o que é o inferno. Você deve repratar as cenas do inferno como se você estivesse dentro do meu coração. Resenhe as cenas com a dor do meu coração. Artista, enquanto eu cantava as cenas do inferno, Satanás me atacou severamente, mas eu queria, através das pinturas, repratar a dor do coração de Jesus para o mundo. E como ele se sentia comovido pelas pessoas que estão caindo no inferno todos os dias. Pessoas sendo atormentadas em cruzes. Artista, esta mulher não quis comer o pão da vida. A palavra de Deus. Por não se importarem ler a Bíblia enquanto estava viva, ela foi condenada a passar a eternidade no inferno, pois não conhecia e portanto não vivia na perfeita vontade de Deus. Agora ela se alimenta de serpentes lá. Irmão, isso é verdade. É um retrato do que a artista viu lá. Quantos protestantes brincam com isso? Passam o dia sem ler a palavra, sem orar, sem buscar conhecer a vontade de Deus. Só vai para o céu quem ama a Deus. Artista, pessoas que escolheram ignorar a vontade de Jesus e escolherem as suas próprias vontades carnais. Percebam como é sutil. Não são apenas as pessoas terríveis e malvadas que estão indo para o inferno. Mas todos aqueles que não conhecem e não vivem de acordo com a vontade do Pai. Irmãos, não é ruim viver a vontade de Deus. É maravilhoso. Mas só percebemos isso quando nos dispomos, quando decidimos abrir mão da nossa vontade, crendo que a dele é melhor. Quanto mais a gente ora e lê a palavra e lê livros inspirados por Deus, mais a gente se apaixona por ele. Irmãos, passaram isso. Jesus está voltando. Não se deixem enganar. Não amem suas casas, seus empregos, seus filhos, seus sonhos mais do que a Deus. Entregue-se completamente a ele. Todos precisamos chegar no nível de desejar a volta de Jesus, mais do que qualquer outra coisa. Jesus os ama e é maravilhoso viver a sua vontade. Artista, pessoas que haviam bebido, comido e participado de coisas proibidas, consagradas. Jesus disse, diga àqueles que machucam o coração de outras pessoas com palavras, que eles não devem machucar ou ferir seus irmãos em Cristo. Não devem falar sem cuidado ou amor. Eles não devem dizer coisas descuidadosamente. A nossa falta de amor uns pelos outros da própria igreja, deve mudar. A competição, inveja, ciúmes tem levado muitos ao inferno. Como Jesus orou, João 17, 20 ao 26, devemos andar em verdadeira unidade. Quem não consegue amar o próximo, não ama a Deus. Quem não ama a Deus, não tem lugar no céu. Mentirosos, a finalidade por mentir. Cuidado com a mentira, irmãos. Ela ainda é muito comum na vida de muitos protestantes. O pai da mentira é o diabo, então o lugar dos mentirosos é com ele. Ladrões de dinheiro ou fundos. Artista, pessoas que roubaram de ei, são penetradas por flechas e ou hospedadas por agulhas. Perseguição ao Evangelho. Artista, a parte superior do quadro destreve os danos que influenciam as pessoas a perseguir, prejudicar ou matar os mensageiros do Evangelho que os rodeiam. Artista, este é um método com que assassinos, escutradores e sequestradores serão atormentados. Esta mulher vê o lado de fora e pensa, se eu somente pudesse sair daqui, mas a condenação é eterna. O lugar de insetos, artista, o lugar de insetos que está localizado no inferno é para as pessoas que pecaram usando seus pensamentos e para aquelas que eram soberbas com seus próprios pensamentos e conhecimento. Seus corpos são cobertos por inúmeros vermes e insetos. Os vermes e insetos do inferno são maiores do que os da Terra. Artista, neste quadro, milhões de vermes e insetos estão entrando e saindo da boca, dos ouvidos e da cabeça da pessoa. Eles penetravam e percorrem todo o seu corpo. Mente duvidosa, artista, este lugar do inferno é para pessoas com uma mente duvidosa. Por exemplo, porque Jesus teria um plano na minha vida ou em mim. Quem sou eu? Eu não creio que ele me ama. Eu sou o rei. Eu não creio que ele amaria uma pessoa como eu. Essas pessoas que não tentam alinhar os seus pensamentos com a vontade de Deus acabam indo para o inferno. Nós devemos ajustar a nossa mente e os nossos pensamentos. Esses também são aqueles que violaram a palavra de Deus e ignoraram os seus mandamentos. Eles são fritos numa frigideira queimando com o fogo do inferno. Artista, este lugar do inferno é para as pessoas que não propagaram ou compartilharam o evangelho, que não evangelizaram as boas novas aos perdidos. Este tormento é para as pessoas que ignoraram a Deus e continuam a cometer pecados. Aqueles que praticaram o mal perante os olhos do Senhor. Artista, este lugar do inferno é para as pessoas que reclamam e resmungam. Este lugar é para as pessoas que reclamam e resmungam não só em outros, mas também em seus corações. Este lugar é para aqueles que tiveram uma família, mas traíram seus parceiros e ou viraram homossexuais e homossexuais. Eles são penetrados por facas e lanças. Homens que se corromperam sexualmente. Eles têm suas partes íntimas perfuradas a cada segundo. Este lugar é para as pessoas que adoram ídolos, tinham e têm pensamentos ruins em suas mentes e que eram teimosos em seus próprios caminhos. O lugar não tem fim. O tormento é eterno. Se você não se arrepender... A artista, as pessoas nesta terra, eram mãe e filho quando viviam na terra. Mas por causa da sua dor insuportável, eles tentam escapar do tormento do inferno pisando um sobre o outro e não se amam mais. Jesus está e continua dizendo, focalize-se em mim. Você deve focalizar-se somente em mim. Mate os demônios que vivem dentro de você e na sua carne. Esta imagem mostra que quando nós nos arrepentemos oramos perante a Deus, os exércitos de anjos descem do céu com suas espadas e perfumam os demônios. Muita para o inferno. Imagens do inferno. Uma jovem artista coreana foi levada para o inferno. Tradução do irmão pastor Nelson Carvalho. Edição do irmão Robson Amorim. Comunidade evangélica Boa Semente. Em Hebreus 12 e 24 seguia a paz com todos e a santificação do corpo, alma e espírito. Primeiro Tessalonicenses 5, 23 e João 17, 17, sem a qual ninguém verá o Senhor. Honras e glórias a Jesus Cristo. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai. E orai Marcos 13, 33. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Que Deus continue lhes abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Terceiro João 1, 15. It is finished.